Eu jogava bola, rodava peão, jogava chimbra, que é bolinha de gude aqui, né? E demais outras brincadeiras de infância. Espero que vocês possam também aproveitar a sua infância, né? Ser criança como tem que ser mesmo, porque passa rápido. Feliz dia das crianças para todas as crianças do nosso Brasil, especialmente para quem é galo.